Do que adianta você ter essa alma colada aos ossos dessa carne errada? Sem o risco, a vida não vale a pena. Uma família italiana, toscana, chegou em 1860 ao interior de Minas, à procura do Eldorado. Veio em busca de pedras preciosas, descendentes foram para o interior da Bahia, lençóis, lugar de garimpo, tiroteio na rua. Bom, aí um deles foi para Salvador, cresceu, a criança cresceu, foi para Salvador, Bahia, e é o nosso convidado de hoje. Virou um dos líderes do movimento de cinema baiano, ao lado de Glauber Rocha, Paulo Gil Soares, Geraldo Sarno. Grande provocador, eu sou uma criança a perder, hoje ele está no poder. Secretário Nacional do Audiovisual do Ministério da Cultura, ele é Orlando Sena. Orlando Sena, hein? Como explicar no poder a distância entre o que você desejava e o que você realmente pode fazer? Isso é um abismo. É um abismo? Claro que é um abismo. É uma coisa enorme. Primeiro, você já entra sabendo que esses seus desejos estão além das possibilidades. Mas mesmo assim, num processo um pouco esquizofrênico, você tenta levar aquilo para diante, você acha que pode vencer esses obstáculos, você se sente um herói, você diz, eu vou conseguir, eu vou até aquele objetivo. Mas é uma ilusão, ou seja, a diferença entre o que você quer e o que você pode é sempre enorme. No governo, mais ainda. Mais ainda, porque é uma coisa prática, é pé no chão, é uma coisa muito concreta o que você pode fazer. E as suas ideias não estão no território da concretude, estão em outro território. Orlando, e se você enlouquecesse e tentasse virar o abismo pelo avesso? Aí é uma... parece até que é uma sugestão vindo de você. Temos de virar abismo pelo avesso, temos de virar tudo pelo avesso e revirar de novo para ver no que é que dá. Então fala exatamente qual é a política cultural do governo Lula. A política cultural do governo Lula é ações no sentido de que a cultura possa perpassar todas as ações do Estado. Falando do Estado. Traduza. Ou seja, que o governo Lula, de alguma maneira, anunciou, está anunciando, aquela nossa antiga perspectiva da nossa geração de que um projeto econômico, um projeto social, não será bastante sólido se não estiver respaldado por um projeto cultural. Um dia, inclusive, numa conversa com o presidente Lula, com o Ministério da Cultura, estando presente o ministro Gilberto Gil, o Lula nos disse isso de uma maneira muito clara e disse uma coisa que me bateu muito. Ele disse assim, vocês têm de me ajudar a convencer, não o povo disso, de que o projeto, que a cultura nesse governo é fundamental, é estratégica, é prioritária, é um tema de Estado. Me ajudem a convencer o governo disso. O mais difícil, na verdade, é você convencer um político ou um administrador público ou um gestor público de que, antes de uma decisão econômica, tem de existir uma decisão em nível cultural. Mas essa eu acho que é a coisa mais importante do governo Lula, é estar plantando essa semeadura de que o projeto cultural não é uma coisa que vem a reboque do resto. Ela está antes do resto. Você tem paciência? Tenho. É uma das minhas virtudes, se é que eu tenho alguma. E a assinatura do cheque, vai ter mais dinheiro para a cultura? Estamos tentando, já conseguimos aumentar um pouquinho, de 0,2 para 0,4 do orçamento da nação. Não, nem falo que deve ser bilhão, né? Tudo bem. Ah, meu filho, é o seguinte, só quem sabe da notícia é louca. Você quer vestir uma saia, eu vou transformar... Desculpa, eu estou fumando, viu? José Bezenha, da Associação dos Militares do Brasil. Eu não posso nem conversar, eu servei de licença, que eu tomo remédio médico, viu? Eu passei a noite perturbado de soldo, pensando que o Brasil ia ganhar, mas está bom. Eu dormi duas horas, está bom. Eu fui na Caixa Econômica pagar uma conta, mas paguei, agora vou almoçar. Quer almoçar comigo? Explica, por favor, para esses jovens que mandam e-mails que não acabam mais, a gente tem que responder para ser gentil. Explica para esses jovens que não sabem qual era o projeto cultural do governo João Goulart deposto pelo golpe em 1964. O projeto cultural do Jango, que estava em conjunto com as reformas, as reformas de base, havia também um espírito de reforma da ação institucional com relação à cultura. E, na prática, o que foi feito e o que se pretendia, na verdade, foi a soma, a junção, a associação de estudantes camponeses e operários. Na verdade, era uma fórmula da época, era uma forma muito moderna na época, digamos assim, hoje talvez não fosse mais, e se caminhou nesse sentido para se alcançar o quê? Que a cultura fosse uma coisa só, ou seja, não existisse mais esses campos quase estanques de cultura popular, cultura erudita, cultura da cidade, cultura do campo, folclore e ópera, etc. Ou seja, porque eu acho, inclusive, que a ópera caminha para ser folclore um dia. Ou seja, não... Queriam descobrir o Brasil. Descobrir o Brasil e também romper falsas fronteiras e falsas diferenças. Inclusive essa fronteira do popular e do erudito, né? Essa coisa aí estranhíssima, que eu acho que é mais fronteiriço do que fronteira, na verdade. E sim, descobrir o Brasil, porque durante todo o curto governo João Goulart, o que aconteceu no Brasil foram caravanas culturais, em cima de caminhões, etc. O exemplo maior de base organizativa desse projeto cultural era o CPC, o Centro Popular de Cultura, que você também estava, né? Claro, quem não? Quem não? É de saco cheio. Saco cheio por que, ora? Ah, não aguento mais viver aqui. Eu quero sair daqui, andar. Quer ir para onde? Quero ir para São Paulo. Eu pensei em me entregar, meu amor, meu coração, meu carinho e muito mais. O que significa para o Brasil ser cineasta? País de cinema de shopping center. Quantas pessoas você acha que conhecem os seus filmes? Não deve ser muita gente, né? É que nem este programa. Não, talvez o mesmo número de pessoas que vêem o seu programa conheçam meus filmes. Mas tem alguns filmes que foram bastante populares em sua época. Na Iracema teve uma exibição muito interessante. Aliás, foi muito visto fora do Brasil, através da televisão europeia, que teve um êxito muito grande e teve várias exibições, etc. E alguns filmes que eu escrevi, não que eu dirigi, que também tiveram um apelo popular interessante. Ópera do Malandro, por exemplo, que foi bastante... Um dos filmes do Geraldo Sarno, das pessoas que você mencionou no início do programa. Coronel Delmiro Gouveia, que também teve uma distribuição muito intensa na época da Embrafilme. Mas, enfim, eu não sou um... Que coisa com um conteúdo ideológico absolutamente preciso, né? Me conte uma coisa. Você não vai voltar a essa criação porque está no poder? Estou louco para voltar. Todos, né? É, louco. Eu me dei, na verdade, um tempo. O Gil sabe disso. O presidente Lula também já disse a ele, assim, olha, meu compromisso é quatro anos. Não é esse negócio de oito, etc. Oito é demais para mim. E eu pretendo... Voltar. Eu me afastei um pouco disso, de realização de cinema, já há algum tempo, com a coisa das escolas de cinema. Desde o final dos oitenta eu me dediquei a isso, a várias criações de escolas pelo mundo, no Brasil também. Ah, isso que eu queria perguntar para você. Anos ensinando cinema em Cuba, junto com Garcia Marques. Fala para nós sobre isso, que é invejável. É, nós criamos, é um grupo, né? Criou essa escola, a Escola Internacional de Cinema e Televisão, de São Antônio de Los Banhos, é um nome enorme, né? Mas todo mundo chama Escola de Cuba. Embora não seja exatamente uma escola de Cuba, é uma escola internacional que é sediada em Cuba. É um prazer, é uma coisa agradabilíssima trabalhar com o Gabo, né? Porque aquilo é uma ebulição, um vulcão humano que não para de brincar, de ter ideias, de inventar coisas. E a escola tem muito espírito dele, né? Como é que vocês recebiam esses alunos? São alunos basicamente de América Latina, África e Ásia. Agora já se estendeu isso, recebemos em determinados cursos, e também no curso normal, regular, alguns alunos também da Europa, basicamente da Espanha, ou seja, da Espanha e Portugal. Cada ano que se faz, todos os anos tem os exames em vários países, se apresentam milhares de jovens. It's a impossible dream fazer isso no Brasil. Quando se pensou nessa escola, um dos países em que consideramos possível a instalação dela foi o Brasil. O Brasil, depois Colômbia, se pensou na Venezuela, não encontramos uma boa recepção, um interesse especial em nenhum desses países. Mas depois do Exito... Está em Cuba essa escola, porque o governo do Estado cubano disse, eu compro essa ideia. Coloquem aqui. O malandro, na dureza, senta à mesa do café, Bebe um gole de cachaça, Acha graça e dá no pé.